Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês Xiaomi 13T versus Poco X6 Pro. Um duelo de monstros, né? De máquinas que veio conquistando a gente com a sua qualidade, pelo seu preço. E cara, hoje eu trago pra vocês qual é a melhor opção pra você tá comprando realmente, sem tá inventando, sem tá falando por outros pontos, não. Pegando tudo em geral, juntando e falando pra vocês qual realmente compensa comprar. E lembrando que o link dos dois tá na descrição com o menor preço, pessoal. Já que a gente entrou nessa parte de preço, vamos falar o preço sobre os dois. Bom, o nosso Poco X6 Pro tá custando na faixa de R$2.550, R$2.600. Realmente tá muito barato, porque esse celular aqui entrega muita coisa. Já o nosso Xiaomi 13T tá custando na faixa de R$3.000, exatamente um pouco mais de R$3.000, então tá bem acima do preço do Poco X6 Pro. Então vamos começar agora falando sobre o designer dos dois. Os dois vão ter aqui uma traseira com couro, né? O nosso Poco X6 Pro e o Xiaomi 13T igual, couro igual. Muito legal, realmente um dos estilos de traseira mais bonito, melhor que tem. Em cima eles vão ter aí basicamente a mesma coisa, alto-falantes e infravermelho. Do lado a gente vai ter aqui, pessoal, botão power, botão de volume. Embaixo a gente vai ter o nosso carregador tipo C e entrada pra chip junto com alto-falantes. Então, basicamente, de entradas assim, os dois vão ser idênticos. O designer vai estar mudando aí, né? O designer, claro, vai mudar bastante. Eu realmente acho o designer do Xiaomi 13T bem bonito. Na minha opinião, é um dos mais bonitos, viu, pessoal? Por causa que ele tem esse estilo de câmera, né? Muito top, cara. Olha que lindo. Realmente chama muita atenção. Do Xiaomi, do Poco X6 Pro também é muito lindo por causa dessa textura que ele tem aqui nessa parte de cima da câmera. Realmente chama muita atenção também. Os dois aí tem design bem bonito, mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber o que eles realmente entregam em questão de desempenho. Então, bora lá começar falando aí pela bateria dos dois. Os dois vão ter literalmente a mesma bateria. Uma bateria com 5.000 mAh pra durar o dia todo sem nenhum tipo de problema. Além disso, eles vão ter um carregador rápido. Ou seja, em mais ou menos 40, 30 minutos vai estar sendo carregado 100%. Exatamente, 100%. Então, pessoal, é muito rápido pra você estar carregando. Ou seja, você usa o dia inteiro, depois você coloca 50 minutinhos, 40 minutinhos pra carregar, você já pode usar outro dia inteiro. Então, é surreal de entender essa proporção, mas é verdade. Vamos agora comentar uma coisa que, cara, isso aqui é um duelo acirrado. É um duelo aqui que realmente, pau a pau, das suas câmeras. Os dois vão ter câmeras incríveis, câmeras bem parecidas. Nosso Poco 6 Pro vai ter uma câmera traseira com 64 megapixels. Olha a qualidade disso, realmente muita qualidade. E vai ter uma câmera selfie com 16 megapixels. Vocês estão vendo a qualidade disso, pessoal? São fotos realmente surpreendentes. Nosso Xiaomi 13T vai ter uma câmera traseira com 50 megapixels. Olha a qualidade disso, realmente muito boa. E uma câmera selfie aí com 20 megapixels. Realmente, também é câmera muito boa. Olha a qualidade disso. Chama bastante atenção também. Vocês viram, pessoal, que a qualidade deles são bem parecidas. Mas, cara, tem o melhor aí. Comenta aí qual que você achou melhor. Qual você achou que a qualidade está, sim, melhor. Está realmente elevada. Vamos agora para uma coisa, pessoal. Que realmente não tem muita diferença. Porém, pessoal, a gente vai ter aqui um aumento significativo em um deles. Que é a sua tela. Bora lá dar uma olhada na tela dos dois. Vou falar para vocês, cara, que a tela dos dois são surpreendentes. Realmente, é tela aqui que não vai ter nenhum problema para você jogar, para você assistir, para você trabalhar, fazer qualquer coisa. A tela dos dois são muito boas. O nosso Xiaomi 13T vai ter uma tela muito boa. Uma tela com 6.67 polegadas. AMOLED com uma resolução muito alta, pessoal. Mas ele vai ter uma taxa de atualização com 144 Hz. Exatamente, 144 Hz. Cara, isso é muito fluido. Se a gente vir aqui nas configurações, a gente consegue vir aqui em tela e olha isso aqui. Até 144 Hz. É surreal, pessoal. É literalmente muito liso para você jogar, para você assistir, para você fazer qualquer coisa nessa telinha, cara. O toque, a qualidade. Você vai conseguir ver um movimento muito mais fluido, com muito mais detalhes. Já o nosso Poco X6 Pro não fica para trás, não. Ele vai ter também uma tela muito boa. Vai ter uma tela AMOLED com 6.67 polegadas também. Com uma resolução muito boa. A única diferença é que ele vai ter uma taxa de atualização com 120 Hz, em vez de ter 144 Hz. Como eu falei para vocês, é bem parecido, bem páreo a tela dos dois. Realmente não tem muita diferença. Apenas se diferenciando da quantidade da taxa de atualização, que realmente importa muito. Então, em questão de tela, eu vou de Xiaomi 13T, porque realmente é mais fluido. Mas bom, já falamos sobre tela, bateria, câmera, design e tudo aqui está bem páreo, pessoal. Tudo, um tem um ponto maior que o outro em determinada coisa, em determinada parte do celular. Então, realmente está muito páreo. Vamos agora falar sobre o último ponto, que realmente, cara, isso aqui vai decidir qual é o melhor. Que é o seu processador. Mas antes da gente ir lá, pessoal, se você já gostou do vídeo até aqui, se você quiser dar uma olhada nos dois, link ainda na descrição. Então, bora lá testar o processador, testar o desempenho nos jogos dos dois. Bom, pessoal, já entrei aqui no jogo, né, para a gente poder estar testando mais de perto, né, o processador deles. Bom, comecei aqui com o Poco X6 Pro e, cara, não me arrependi nada do processador dele aqui, da questão do desempenho dele em jogos. Realmente, cara, muito bom. É um celular para você rodar todos os jogos que você quiser. Exatamente, todos os jogos que você tem na Play Store vai estar rodando. Ele vai ter um processador muito bom, um Dimensity 8300. Como eu falei, ele vai rodar todos os jogos que você quiser. Ele vai ter memória RAM bem elevada, né. Ele vai ter versões com 12 GB de RAM, né, até 12 GB. Vai ter versão com 8 e 12 GB. Realmente, é que nem um computador. É muita, muita, muita memória RAM. Claro que não é só isso que importa, mas, cara, já ajuda. O nosso Poco X6 Pro vai estar fazendo uma pontuação no Android Benchmark muito elevada. Muito elevada mesmo. Ele vai estar fazendo 1.322.000 pontos. Pessoal, é uma quantidade muito, muito grande. Realmente, mais de 1.000.000 de pontos já é surpreendente. Agora, 1.300.000, cara, é surreal. Realmente, aqui é um celular que você consegue considerar como gamer. E, além disso, seu preço não é muito alto, né. Como eu falei lá no começo. Surreal. Realmente, Poco X6 Pro não está desperdiçando, não está dando uma segurada no processador, não. Está indo com tudo. E, cara, será que o Xiaomi XT vai estar conseguindo bater de frente com isso? Eu acho difícil, mas bora lá dar uma olhada. Bom, pessoal, eu entrei aqui no jogo agora também no nosso Xiaomi 13T. E, cara, está surreal. Já testei aqui vários e vários jogos. E, mano, não me arrependo também, cara. Vamos mentir para vocês. Como eu falei para vocês, a tela dele é melhor, né. Ou seja, eu estou tendo um pouco mais aí. Parece que eu vejo um pouco mais de detalhes, né. Não por causa da textura. Sim, por causa da sua quantidade de taxa de visualização. Ou seja, eu vejo mais imagens. Ou seja, eu consigo ver um pouco mais, falar assim, detalhado, né. Realmente, muito bom, pessoal. Gostei bastante de jogar aqui. Realmente, também é considerado um celular gamer aí pela Xiaomi, né. Ele foi lançado aí ano passado. Então, lá no ano passado, ele foi, sim, considerado um celular gamer. E, cara, surreal. Roda, literalmente, todos os jogos que você quiser. Também da Play Store. Vai rodar uma qualidade também muito boa. Realmente surreal. Ele vai ter um processador muito bom. Um Dimensity 8200. É literalmente uma versão a menos, né, mais ou menos assim, do nosso Poco X6 Pro. Que vai ter um Dimensity 8300. Realmente, um processador muito bom. Que vai estar rodando vários e vários jogos. Ele vai ter versões também com bastante Giga RAM, né. Memória RAM. Porém, isso não importa. Então, nem vou falar tanto aqui. O que importa mesmo é o seu processador. Cara, ele vai ter um desempenho muito bom no Poco X6 Pro. Mas, realmente, não vai chegar perto do nosso Poco X6 Pro. Ele vai fazer aí, mais ou menos, 900 mil pontos no Poco X6 Pro. Realmente, muito bom. Uma pontuação muito alta. Mas, não bate de frente ainda, em questão de pontuação, com o Poco X6 Pro. Mas, pessoal, realmente, é um celular gamer. Para você que quer jogar. Para você que quer ter uma tela boa. Xiaomi 3T, realmente, está aí nessa lista. Mas, bom. Foi basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o comparativo entre Xiaomi 3T e Poco X6 Pro. Uns tendo pontos a mais, né. Em determinada parte do celular. Em determinada coisa. Como câmera, tela, processador. Outros também. Então, isso vai variar bastante. Por isso que eu quero que vocês comentem. Qual que vocês acham que vale mais a pena estar comprando agora em 2024. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí. É isso. Valeu, falou e fui!